E aí, tudo certo? Chegamos ao Domingão, chegamos ao dia 26 de novembro de 2023. Seja bem-vindo, você está no canal que tem mais de 200 mil inscritos aqui no YouTube e no ar a partir de agora o análise de notícias internacionais. O assunto de hoje, caiu o tempo de espera para a emissão do passaporte americano. Te conto agora uma análise deste Domingão. Uma boa notícia para os solicitantes do passaporte americano. Depois de mais de três anos de atraso e longa espera causadas pela pandemia, o tempo de espera pelo documento agora está menor. Segundo o Departamento de Estado norte-americano, passaportes solicitados sem o pagamento da taxa para acelerar o processo serão entregues no prazo entre sete e dez semanas. Antes, a espera estava na casa de treze semanas. O prazo de entrega do chamado Expedit Service, ou acelerado, serviço acelerado, no qual o solicitante paga uma taxa para receber o documento mais rápido, é de três a cinco semanas. Antes, era de até oito semanas. O valor da taxa extra é algo em torno de 60 dólares, além dos 130 dólares pagos ao governo pelo documento de viagem. Mais de 24 milhões de passaportes foram emitidos entre outubro de 2022 e setembro de 2023 nos Estados Unidos, o que representa um recorde. Bom, com relação a isso, eu acho que é o tempo de recuperação da própria pandemia. Não vejo outra justificativa para alguém que emite. Veja, e o período é curto, hein? Para alguém que emite entre outubro e setembro, outubro de 2022 e setembro de 2023, ano fiscal nos Estados Unidos, 24 milhões de passaportes, dá para entender uma demanda reprimida que deve ter sido gerada em função da pandemia. O que mais me chama atenção, e eu quero ser claro da minha opinião aqui, é com relação a essa taxa que você paga, além dos 130 dólares, o valor do passaporte americano, a taxa de 60 dólares para você ter o passaporte mais rápido em suas mãos. Veja, esse tipo de decisão tomada geralmente pelos americanos me faz crer que lá a facilidade, o jeitinho, ele é reconhecido. Entretanto, ele é institucionalizado a ponto de, olha, quer mais rápido que o cara ali da fila? Quero. 60 dólares, paga a taxa, quem recebe é o governo americano. Aqui no Brasil, muitas vezes, não em relação ao passaporte, não estou tratando aqui da Polícia Federal, mas muitas vezes, quando você chega ao guichê de um serviço público, e ali entende que você ou senta e espera a boa vontade de um servidor, a palavra é intuitiva, deveria servir o público, servir o povo. Entretanto, diante da demora, do senta e espera, você muitas vezes fica esperando aquele, aquela gorjetinha, aquela cervejinha, aquele cafezinho como pedido, para ver se as coisas andam mais rápido, não é verdade? Por isso que eu digo que os americanos estão mais evoluídos que nós. Eles institucionalizaram o fura-fila. Pode ser mais rápido para você, paga, e quem recebe é o governo. Não vira subono corrupção na mão de servidor que deveria ser expulso, expulso do serviço público. Bom, tem dica para você agora no canal Daniel Toledo. Tem uma dica com o próprio Daniel, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. A dica é como ganhar dinheiro comprando carros em leilões nos Estados Unidos. Dica boa, não é? É só clicar aqui no vídeo. Por aqui eu volto amanhã, segunda hora. Até lá.